Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo na Pai de Cristo Pessoal, hoje a gente está aqui no município de Rio dos Bois Uma cidadezinha que fica a 54 quilômetros aqui da nossa cidade, né? Que é Guaraí E hoje eu vim aqui, gente, buscar um silo para as vacas Porque agora no verão, né? Tem que entrar com um volumoso, né? Que é com a ração para ajudar o gato, né? Porque está tudo muito seco E eu vim aqui hoje exclusivamente buscar esse silo Porque lá em casa acabou E o rapaz só pode levar no caminhão Só lá para sexta-feira Como hoje é segunda-feira Então eu vim buscar um pouco Que é para elas ir comendo Enquanto ele folga aqui um pouquinho para levar para mim Eu vou mostrar para vocês aqui, gente Eles plantam o abacaxi Sabe? Eles plantam o abacaxi Colhem Aí aqueles pés que ficam ali, ó Eles moem, gente Eles trituram nessa máquina aqui Que vocês estão vendo aqui atrás de mim Tá vendo? Ele vai triturando Que é E joga ali dentro E eles vêm carregar Tá vendo? Eu vou mostrar aqui para vocês Novamente aqui Só um momento Só aqui está muito quente, gente Quente, quente mesmo Tá vendo? Esse aqui já foi onde eles colheram Eles passam, colhem E aqui eu estou A caminhonete aqui cheia já Tá vendo? Vamos levar uns 800 quilos aqui na caminhonete E uns 1000 quilos na carretinha Tá vendo? Aqui é o pessoal Que Esse aqui é o quê? A treitura e o silo O manel, né? O manel E ali os outros meninos ali Tá vendo? A gente põe tudo na carretinha aqui E eu vou levar, gente De lá aqui Da cidade Dá 50 quilômetros, né? Até a cidade Eu vou depois, né? Aí você anda mais uns 25 pra cá Uns 80 quilômetros É longe Mas a gente vem, né? Não vai deixar o gado morrer de fome Tem que vir Olha, gente Tá vendo? Essa aqui Essa parte aqui Já está saindo Já o abacaxizinho Tá vendo? Ele colheu uma parte Que é a parte de baixo Ali que está toda colhida Ele colhe E aí vem E tritura Isso aqui, gente É o pé do abacaxi Que ele tritura Tá vendo? Então ele tritura isso aqui E vira uma excelente ração, gente Pro gato Perde em teor de proteína Por milho Somente 2% só Desculpa aí, pessoal Tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês Bem de pertinho Olha só O abacaxizinho está começando a sair Tá vendo? Sai o meu dedo aí Mas não tem problema não Porque o bicho é cheio de espi Tem que ter muito cuidado Então, mas isso aqui, gente Ó É Você colocou Num local Cobriu com a lona Ele esquenta, gente De um tanto Que se vocês precisam Ver o tanto Que ele esquenta Então é bom É bom você dar pro gado Como tiver Com uns 3 dias Que ele já tá amarelando Aí eles comem, viu? E vocês precisam ver o cheiro, gente Que cheiro que é esse daí Tanto que é cheiroso Quando ele tá Quando a gente vai colocar pro gado Dá vontade até de comer Mas não pode, né? Porque tem esses espinzinhos Mas a gente gosta mesmo É do abacaxi Nós seres humanos, né? Agora o gado ama essa palha, gente Eu tava dando silo de milho pro gado E o silo do milho Eu não tô mais encontrando, né? O rapaz que eu comprei Não tem mais Ele acabou Geral Então eu descobri essa roça aqui Que é do nosso amigo Juvanildo, né? Juvanildo, gente Ele trabalhava numa lavoura É De ajudante Ele não era o dono, não Hoje ele é o proprietário Dessa lavoura, gente Ele planta mais de 3 milhões De pé de abacaxi E a Ele quer plantar mais Ele quer chegar mais Então é um cara batalhador Trabalhador mesmo Começou do zero Tem história pra contar, né? Hoje ele tá bem Graças a Deus E é assim mesmo Quem trabalha Deus ajuda, né? Deus tá sempre na frente Mas olha só, gente Que lavoura enorme Eu queria que vocês tivessem aqui pra vocês verem O tanto que é grande isso aqui, gente É abacaxi Demais, né? Demais Vocês precisam ver Olha essa área ali pra baixo Tudo é abacaxi Já estão com as mudas lá Aqueles montes de coisa lá Olha, são mudas São mudas selecionadas Que eles já vão plantar agora Tá vendo? E lá tá os rapazes lá carregando Tá? Eu vou mostrar pra vocês a estrada agora E na volta Tá? Tá mostrando tudo pra vocês Pessoal Chegamos agora da roça De abacaxi lá Com o silo do gado E agora nós vamos almoçar Cheguei brocado Tava eu, meu pai E os dois cachorrinhos, né? A Fran ficou aqui Ela tinha que lavar uma roupa Fazer a comida, né? Mas da próxima Ela vai com a gente Então a gente chegou aqui agora E eu vou almoçar, viu? Gente A parte da carretinha aqui A gente já descarregou Só falta agora A parte da caminhonete A parte da carretinha A gente descarregou E já ensacou Tá vendo? A gente já coloca os sacos Que fica melhor Pra gente manuseir, ó Agora essa parte da caminhonete A gente não vai ensacar não A gente vai pôr ele no chão mesmo Vai forrar com a lona ali Põe ele no chão E cobre por cima, né? Daí A gente vai pegando E dando pro gado Porque Aí essa parte que a gente ensacou Ela fica por último, né? A gente vai dando primeiro Aquela ali da caminhonete Que vai ficar no chão Aí depois E Daqui uns Acho que é depois de amanhã Aí o cara vai trazer um caminhão Com Com seis mil toneladas Com sessenta Perdão Seis mil quilos, né? São seis toneladas E depois ele vai trazer mais outras Com mais seis Pra aguentar os dois meses aqui Quase dois meses, né? Não dá dois meses, não Mas nós vamos Providenciar pra não faltar O alimento pro gado Olha só, pessoal A caminhonete tá descarregada Tá vendo? Agora eu vou jogar uma aguinha nela Pra Lavar a bichinha também, né? Tirar um pouco dessa poeira Ali vocês estão vendo ali o gado Já tá comendo a ração Tá vendo? Aqueles de lá já comeram Então a gente Colocou pra esses aqui Estão todos aí comendo a ração Já animados E aquela Da carretinha A gente ensacou, né? E como eu falei pra vocês A outra a gente colocou aqui no chão Forra com a lona Tá vendo? Forra com a lona E aí fica cobertinho Se chover Caso a chuva chegue Em nome de Jesus Ela vai chegar rápido E se ela chegar Então tá protegida, né? Não vai molhar Olha só como tá seco Gente, a paisagem Muito seco mesmo Mas logo logo Isso aqui vai tá Tudo bonitinho Verdinho Vocês vão ver Olha só Final de tarde Céu bonito Então é isso, pessoal Esse é o vídeo de hoje Se você gostou E dê o seu joinha Curta Compartilhe Nas suas redes sociais E fiquem todos Na paz de Cristo Amém? Um abração pra todos Olha só, gente Um abração pra todos A CIDADE NO BRASIL